Agricultores familiares da Amazônia podem receber apoio de até 90% no financiamento para construir moradias. A regra vale para quem teve propriedades regularizadas pelo programa Terra Legal. Agora, essas pessoas terão acesso facilitado ao Minha Casa Minha Vida. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Atualmente, 60 mil propriedades estão georreferenciadas em processo de regularização na Amazônia Legal. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre este assunto é Shirley Abreu, Superintendente Nacional de Regularização Fundiária na Amazônia Legal. Boa noite, Shirley. Essas famílias, além de terem a possibilidade de construírem casas no Minha Casa Minha Vida Rural, elas também vão ter a possibilidade de receber uma série de políticas públicas do Estado. É exatamente isso. Na verdade, o Terra Legal é hoje um programa de porta de entrada para uma série de políticas do governo federal, do governo estadual e municipal. Ela é uma porta de entrada e essa parceria que a gente está fazendo com a Caixa Econômica, levando casas para a Amazônia Legal, é exatamente isso. A Caixa Econômica vai usar a nossa base, as áreas georreferenciadas, o nosso cadastro, para saber onde é que está o cliente dela para levar essa política tão importante que é a habitação. Além da habitação, ele vai poder acessar o Cade Único e a gente pode fazer exatamente o trabalho do Brasil Sem Miséria, com o cadastro. Ele pode acessar o Pronaf, ter assistência técnica e outras políticas que o governo federal pode levar. Agora, esse processo também de georreferenciamento é o maior processo atualmente no mundo em andamento? Eu acho que da forma como o Terra Legal está sendo feito, sim, com a precisão do Terra Legal, é hoje o programa de conhecimento de malha fundiária, o maior programa de conhecimento de malha fundiária que se tem na história do Brasil e do mundo. Então, hoje a gente tem, vai chegar a esse final de ano com mais de 60 mil áreas medidas. Essas áreas são áreas com uma precisão muito importante, muito forte, em que a gente pode levar essas políticas do governo federal e fazer combate ao desmatamento, combate à questão do Brasil Sem Miséria. Hoje o Ibama já está acessando a nossa área e ele consegue, através disso, acompanhar todo o desmatamento da Amazônia. Então, é, sim, um programa muito importante, talvez, da história do Brasil e do mundo, o maior programa de regularização fundiária. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Paulo, obrigada pelas informações. E a primeira parcela do Garantia Safra será paga no dia 18 de outubro. Mais de 60 mil agricultores vão receber R$ 680,00, divididos em cinco parcelas. O recurso é para agricultores familiares que sofreram perdas por causa de secas e enchentes e que estão na região nordeste ou no norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Todos os detalhes estão no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.